Uau! Eu sou Poliana Fidelis, fui aluna da turma do curso Efeitual, dessa maravilhosa pessoa que é Gislene Esquerdo. O curso, pra minha vida, foi um divisor de águas, de águas, porque o curso me transformou em uma pessoa muito mais segura na hora de falar em público. Então hoje eu consigo fazer lives, vídeos, palestras, com muito mais segurança, envolvendo a minha audiência e fazendo da minha apresentação um efeito Uau. O curso é maravilhoso, me ajudou muito nesse quesito de ter segurança e como fazer uma apresentação impactante. Então, eu só tenho a agradecer a Gislene por esse curso maravilhoso, que transformou a minha vida. E Gi, muito obrigada, muito obrigada mesmo por trazer todo esse seu conhecimento, esse curso pras nossas vidas. Gratidão! É o que eu tenho pra te falar. Gratidão!